Nós estamos aqui mais precisamente na Praia do Cumbuco, uma das praias mais belas do nosso Brasil e fica aqui no município de Calcaia. Acompanhando essa primeira regata de jangadas aqui no município de Calcaia. Primeira regata de jangadas, quem já fala conosco, Coronel Paulo Guerra, secretário de Turismo e Cultura aqui no município de Calcaia e fala desse acontecimento que por pedidos de comerciantes e moradores aqui do Cumbuco, pode virar aí no calendário, ir para o calendário do município, essa primeira jangada que acontece aqui na Praia do Cumbuco, Coronel, bom dia. Não tenho dúvida, o primeiro grande feito é nós resgatarmos a história da disputa do nosso jangadeiro. Você tem uma ideia, hoje está acontecendo regata em várias praias do nosso litoral cearense, inclusive uma regata maior em Fortaleza. Os nossos 26 jangadeiros, e tendo inclusive alguns deles que pontuaram, inclusive na regata maior o ano passado, mas preferiram prestigiar a disputa da terra, Calcaia. Então, resgate da história, respeito aos nossos jangadeiros, sejam daqueles que têm o ganha-pão no lazer, transportando turistas para adentrar nos verdes, mares e bramios do Ceará e de Calcaia, seja como atrativo muito importante turístico, certo? A beleza, o colorido hoje é diferente, o Cumbuco hoje está muito diferente com esse colorido das velas desbravadoras dos nossos pescadores. Então, vai sim, você tem razão, já está incluído no nosso calendário oficial do ano que vem, com a segunda rejaque, regata de jangada do ano 2018, o ano que vem será de 2019, porque o prefeito entendeu que isso aqui é um evento de grande importância para o turismo e para divulgar também a nossa cultura, já que nós temos banda de forró. E o que é mais importante, eu queria ressaltar, alguns estão se apresentando aqui gratuitamente, quer dizer, emprestando a força da cultura em proveito do desenvolvimento da cadeia, do turismo e da cultura do nosso município. Quem fala conosco é o André Dias, gerente geral do Iandê, do Shopping Iandê do município de Calcaia, e fala também da importância, dessa importância, a essa primeira regata de jangadas aqui do município de Calcaia. O Iandê dando esse apoio, né? Exatamente, a satisfação nossa, em nome de toda a família Rabelo, em nome de toda a família do Iandê Shopping também, a gente está resgatando aí essa cultura local, e a gente planeja, a gente pretende permanecer nessa parceria com a regata nos próximos anos também. O Iandê tem tido essa bandeira de apoiar alguns eventos aqui do município de Calcaia, claro, uma parceria também com a prefeitura do município. Exatamente, todo evento cultural da cidade de Calcaia, ela nos interessa, né? Como eu disse anteriormente, o Iandê tem essa parceria com todos os eventos culturais da cidade, e a gente pretende permanecer no que for possível, a gente está sempre em parceria com todos. Música Quem chega para brilhantar mais ainda esta festa aqui na Praia do Cumbu, é o prefeito Naumia Muri, tem sido a bandeira de sua administração, prefeito, dar apoio às secretarias, e está aí o intuito da Secretaria de Turismo e Cultura do município, realizando essa primeira regata de jangadas aqui na Praia do Cumbu. Tudo bem, Tabeçore? É, tudo bem. A minha administração, ela é para apoiar todas as áreas, é o turismo, o esporte, a cultura, a saúde, a educação, mas a gente sabe que cada um é importante. E hoje aqui no Cumbu, as praias, eu ia chegando aqui e não tinha onde colocar um carro. Então, é lotação, e a gente tem que vestir, tem que olhar para o Cumbu, olhar diferente com a área das praias, Icaraí, Pachico, aqui, porque essa região está crescendo muito. Nós estamos agora terminando aqui a reforma da praça do Cumbu. E cada dia que a gente vai investir mais, com certeza, nós vamos atrair mais turismo, não vamos lotar os hotéis. Os hotéis já estão lotados esse fim de semana. E a gente sabe que o retorno vem, porque o dinheiro fica no município, a população vê a calcaia com um horário diferente. Então, vamos melhorar cada dia mais a limpeza das nossas praias, para que o turista venha e volte de novo. Paulo Castro, morador aqui do Cumbu, e fala da importância desse evento aqui para o Cumbu, para a praia do Cumbu. É muito importante, até porque é uma geração de empregos, inclusive alavanca mais o nosso turismo, porque nós estamos enfrentando certas dificuldades no país, e mesmo assim, nós estamos aqui alegando as pessoas e mudando o colorido nas nossas praias, porque sem evento, o turismo não consegue sobreviver.